Essas borboletas elas são legais, bonitas, e ela começa o trabalho dela de deixar centenas de casulos E se eles dominam, estragam tudo, olha como que já tava o pé de maracujá Mais um ano que troca de folhas da pitangueira, hein? Mais um ano que começa a nascer de novo Analisando, as pitangueiras tão carregadas, carregado de pitanga, cheio de flores Por onde você passar, você pode ver que as pitangueiras tão perfumando o ambiente Perfumando